Eu amo esse rio da selva, em suas restingas, meus olhos passeiam, o meu sangue nasce em suas entranhas, e nos seus mistérios, meus olhos vagueiam. E das suas águas sai meu alimento, vida, fauna, flora, o meu sacramento. Filho dessa terra da cor morenês, esse sol moreno queimou, me ateis. Cabocla cheirosa, caboclo guerreiro, cunhantã viçosa, curumim, sapeca. Eu amo essas coisas tão puras, tão minhas, gostosa farinha no caldo do peixe. Tudo isso me faz com que eu não te deixe, Amazonas, 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 meu amor.